Bom dia, quarta-feira, 6 de julho de 2022, você vê aí na fotografia do Tony Carvalho uma imagem feita na estrada Cachoeira, a Santo Antônio de Paraguaçu. Tony Carvalho é um fotógrafo de Valente, região Cisaleira, e cujas fotos nos servirão aqui de fundo por um tempo. Eu agradeço ao Tony Carvalho a sessão dessas imagens. E vamos começar o programa de hoje mostrando as fotos, ou as fotos não, as manchetes dos jornais, as capas dos jornais pelo país. Começando pelo Jornal de Salvador, Jornal à Tarde, que registra o avanço da Covid. Bahia ultrapassa os 15 mil registros ativos de Covid. Em um só dia foram encontradas 2.047 novas infecções. O total já chega a 15.159. Com esse novo avanço da doença, algumas cidades já estão voltando a exigir máscaras, pelo menos em alguns lugares. Maracás, centro-sul baiano, tinha um caso um mês atrás, agora chegou a 94. Para uma cidade pequena, já é um número que preocupa. Então, desde ontem, o decreto da prefeitura passou a exigir o uso de máscaras nas escolas. Em Jaguacuara, no Vale do Jiquiriçá, já mais perto da capital, a exigência do uso de máscaras em ambientes escolares e nas unidades de saúde também está vigorando desde segunda-feira. Sem contar o caso de Guanambi, que segunda-feira seria o dia da volta às aulas, que não ocorreu porque a cidade teve uma explosão de novos casos de Covid. No jornal Correio, tem aí a pipoca da Ivete, mas não é a manchete não, é apenas fazendo uma divulgação do programa da Ivete, que vai estrear na Globo. Mas a manchete é Acidentes nas rodovias federais baianas crescem quase o dobro deste ano. Manchete do jornal Correio de Salvador. Até o momento, foram registradas 3.032 ocorrências nas estradas que cortam a Bahia. Em 2022, esse número é 97% maior que o mesmo período do ano passado. As BR-101 e 116 lideram o ranking, de acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal. E aqui eu tenho inclusive um testemunho recente para dar, porque vim no mês passado do Rio de Janeiro para a Feira de Santana dirigindo e é assombrosa a condição da BR-101, como é também da BR-116, na qual eu fiz o trajeto na direção oposta anteriormente. Essas estradas cortam o Brasil de norte a sul, lá do Fortaleza até Porto Alegre, sabe? E nenhum governo, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, eles não fazem duplicação dessas estradas essenciais para o país. Você anda devagar ou você não tem pontos de ultrapassagem, os riscos são muito grandes, os acidentes ocorrem aí e há os prejuízos econômicos também, né? Os prejuízos econômicos são notórios. Porém, acima de tudo, há perda de vidas, porque nossos sucessivos governos federais não são capazes de realizar sequer uma duplicação de rodovias essenciais para a economia nacional, essenciais para o trânsito de cargas e de pessoas entre as diversas regiões do país. É muito triste, realmente, como é ruim a prestação de serviço do poder público no Brasil. E aí não tem esquerda, direita, não tem melhor e pior, não. Então, é uma lástima, o desempenho de todos é muito ruim. Gastar eles sabem. Jornal do Comércio, PEC da Bondade pode trazer descontrole fiscal. Ele está chamando de PEC da Bondade, mas também é apelidada de PEC Kamikaze. O que é? O objetivo é dar mais dinheiro a quem recebe o Auxílio Brasil para Bolsonaro receber mais votos. Só que a situação econômica do país, a situação fiscal do país, as contas do governo não permitem mais gastos. Corre-se o risco de ter mais inflação. Aí o objetivo dele de alcançar mais votos se perde. Mas junto com a perda do objetivo dele se perde o país todo. A gente aprofunda essa crise e não quer passar. Essa crise que é eterna. Agora, no fim do mandato, Bolsonaro se deu conta de que existem pobres e que os pobres não votam nele. E está tentando, por meio da PEC Kamikaze, conseguir o apoio desses pobres. Mas talvez seja tarde demais. Porque a aposta da política econômica do seu governo foi outra. A ideologia do Paulo Guedes privilegia quem já tem muito. E aposta que, através do crescimento econômico, todos vão se beneficiar. Só que, talvez essa lógica seja mais razoável num país onde exista maior igualdade. Num país onde está um monte de gente morrendo de fome, que hoje não tem o que comer, muito menos amanhã, não dá para esperar que o bolo cresça, como já se dizia desde Delfim Neto nos tempos da ditadura, esperar que o bolo cresça para depois distribuir. Resultado, essa crise que não passa e um governo que não consegue ter o apoio necessário para se reeleger, tenta agora, por meio de medidas eleitoreiras de última hora, salvar a sua popularidade. Mas, parece ser tarde demais. E, no entanto, todo o país sofrerá as consequências disso. No jornal Estado de São Paulo, com risco fiscal em alta, título do Tesouro já paga juros real de 6%. A taxa dos papéis de longo prazo é a maior da gestão Bolsonaro. Quer dizer, fica mais caro para o governo se financiar. Por conta desse déficit aumentado aí pela gestão Paulo Guedes-Bolsonaro. E as consequências são ruins para o governo no momento e são ruins para o governo que vier depois, seja o mesmo ou seja outro. E são ruins para todos nós brasileiros. O Globo, Congresso, indica 6 bilhões do orçamento secreto em duas semanas. Mas como sabem gastar? Como é fácil para esse pessoal gastar dinheiro? Diante da pressa do governo pela aprovação da PEC eleitoral, a PEC que vai aumentar o Auxílio Brasil, que vai dar auxílio para os caminhoneiros, e também diante da possibilidade de instalação de CPI para apurar corrupção no MEC, que o Congresso indicou em duas semanas 6,1 bilhões em emendas do chamado orçamento secreto. O valor dos pedidos publicados ontem é praticamente o dobro do que havia sido indicado desde o início de maio. Inclusive, não vai ter, provavelmente, CPI do MEC. Ontem foi anunciado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que os líderes partidários não vão indicar agora os nomes para a CPI, e que elas vão acontecer apenas depois das eleições. Mas uma parte da oposição, pelo menos, tenta recorrer ao STF para ver se consegue instalar a CPI. Parece que o governo vai se livrar desse risco, mas o custo é esse. Bilhões nas mãos dos senadores e dos deputados para eles gastarem ao seu bel prazer, de certa maneira. Porque quem controla, quem fiscaliza, há mais ladrões que polícia, já diz uma música. E, por fim, na Folha de São Paulo, líderes do Senado seguram CPI do MEC para depois da eleição. Os parlamentares dizem que o adiamento evita a contaminação eleitoral da comissão. E a oposição fala em recorrer ao STF. É uma graça, é uma comédia, é a nossa política. O governador Rui Costa finalmente cedeu a pressão e resolveu aceitar a realidade. Rui decreta a redução de alíquota do ICMS em adequação à lei aprovada no Congresso. Veja você. O governador Rui Costa vinha teimando aí e, mesmo após, finalmente, assinar o decreto baixando o ICMS sobre os combustíveis na Bahia, ele continua dizendo que é uma medida eleitoreira que não vai dar certo. Mas o preço da gasolina, o preço do combustível, tem baixado por conta dessa pressão aí que foi feita sobre os governadores para que reduzissem o ICMS. Governadores e prefeitos estão insatisfeitos porque suas verbas, suas receitas serão reduzidas. Alegam que haverá prejuízo à saúde e educação. Eu não duvido. O problema é o seguinte. A população, o eleitor, o povo, está sentindo no bolso hoje a pressão dos custos de colocar combustível, de colocar gasolina no carro. Enquanto que a saúde e a educação não prestam como não prestavam antes. É um serviço que os governos diversos não têm muito como defender. Poxa, vai acabar com a nossa educação. Mas a educação já está acabada. Vai destruir a nossa saúde. Mas a saúde já está destruída. Então, o sujeito está sentindo no bolso doer por conta do preço alto dos combustíveis. Ele quer que os governadores baixem, sim, o ICMS para ver se cai um pouquinho o preço do combustível e para ver se esse preço do combustível elevado não afeta outras áreas. E aí provoca inflação. É isso que tem ocorrido. Então, as pessoas realmente pressionaram. E você vê que já quase todos os governadores, apesar da resistência inicial, agora aderiram à nova lei. e estão decretando redução de alíquota de ICMS para se adequar à lei que estabeleceu um teto e o valor igual para todos. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou ontem uma pesquisa eleitoral para o governo da Bahia. E o dado mais relevante que me chama a atenção nessa pesquisa pesquisa, atenção, olha, 1.640 pessoas ouvidas em 72 municípios e o período 30 de junho a 4 de julho. Ontem o resultado foi divulgado, dia 5 de julho. E o mais relevante que me parece nessa pesquisa é o seguinte. A maioria das pessoas não escolheu ainda seu candidato. Vamos olhar aqui. Esse é o arquivo divulgado pelo Paraná Pesquisas. Aqui o PDF. Isso quando se trata da pesquisa espontânea em que não se oferecem os nomes e o entrevistador apenas pergunta em quem você vai votar para governador sem oferecer um nome. 56% diz que não sabe e não respondeu. Alguns já dizem que não vão votar em ninguém. Chega a 7%. A CM Neto tem uma grande vantagem aí porque ele tem quase 24%, 23,7%. É mais que o triplo do Jerônimo Rodrigues candidato da situação do PT que tem 7%. É seis vezes mais quase do que o João Roma seu adversário à direita o candidato bolsonarista. Mas lembramos que na pesquisa espontânea a pessoa pode citar qualquer nome. Citaram até o nome do Rui Costa. Pouco mais de 1% dos entrevistados dizem que votam em Rui Costa. Só que o Rui Costa não é candidato, nem pode ser. O candidato do PSOL também foi mencionado. Alguns outros nomes foram mencionados, mas sem relevância para constar aqui o número ou o nome deles. Então esse dado mostra muito claramente que as pessoas não escolheram seus candidatos ainda. Há uma vantagem nítida, uma vantagem evidente de a CM Neto, claro. Ele tem mais que o dobro das menções. Inclusive é importante observar que ele melhorou de situação. O número de pessoas, o Paraná Pesquisas fez um comparativo com a pesquisa feita em abril. O número de pessoas de lá para cá que disse não saber ou não saber em quem votar caiu de 59 para 56. O ACM Neto subiu de quase 21 para quase 24. O Jerônimo Rodrigues subiu pouco. Estava chegando em 6, agora ele tem 7. Isso, olha, é abril. De abril para junho. Passou abril, maio, junho. Tinha que ter crescido mais para ameaçar a CM Neto. E João Roma também cresceu muito pouco, de 3,8 para 4,5. Então, nesse período aí em que... Nesse período em que a campanha estava nas ruas, já, não é oficialmente, pelo calendário do TSE, tempo de campanha, mas todo mundo está falando de eleição e tal. É claro que uma grande parte dos eleitores não presta atenção na eleição nesse momento. Vai se ligar nisso mais para o final, mais perto da eleição. Porém, não vale esse argumento de que a campanha ainda não começou. A CM Neto, por exemplo, o tempo todo que foi prefeito de Salvador, era candidato já ao governo da Bahia. E as pessoas, através da internet, discutem as questões o tempo inteiro. E os candidatos se colocam o tempo inteiro. está certo que Jerônimo Rodrigues era um candidato, ainda é um candidato bastante desconhecido do eleitorado, mas está atrasado em se fazer conhecido. E não é porque ainda não começou oficialmente a campanha que ele não poderia ter crescido mais. Poderia e deveria. Há um claro favoritismo de a CM Neto. Agora, vitória garantida também fica claro por esse dado que não existe. Está aí. 56% ainda não escolheram seu candidato. É muita gente. Quando são oferecidos os nomes na pesquisa estimulada para o governo da Bahia, aí é esse... Repare aqui à esquerda da página. Vou até ampliar aqui, porque esse detalhamento ao lado não importa muito nesse momento. O importante é você ver aqui. Não sabe, não respondeu quando se oferece a cartela com os nomes, 7% e 10% diz que não vai votar em ninguém. Mas aqui já os que declaram votos em candidatos, aí a CM Neto tem uma grande vantagem, proporcional àquela que ele tem também na pesquisa espontânea. Não diverge, não. É mais ou menos, fica mais ou menos na mesma coisa. Na pesquisa estimulada, portanto, a CM Neto tem 58%, Jerônimo, 15,8%, que a gente pode dizer 16%. Então, aqui, a CM Neto já tem bem mais intenções de voto do que... muito mais intenções de voto do que o Jerônimo Rodrigues. E o João Roma, 9%. João Roma está aqui quase na... Se ele dobrar os votos, ele passa do Jerônimo. E o... a CM tem 58%. Kleber Rosa, insignificante, aqui com 0,4%. E o Giovanni D'Amico, que eu fiquei sabendo agora que existe, tem 0,1%. Esse último quadro aqui mostra a evolução dos candidatos na pesquisa estimulada de abril para julho. Deixa eu tirar a minha carinha daqui para não atrapalhar a imagem. Então, a tabela mostra que a CM Neto subiu de 55% para 58%. Jerônimo Rodrigues, aí é que está. Olha a situação do Jerônimo Rodrigues. Apresenta uma pequena queda. quando ele precisa crescer. De 16,1% para 15,8%. Então, são só três décimos. Mas, para quem está precisando subir muito para alcançar o líder, é um desempenho sofrível. E o João Roma de 10% para 9%. 10,1% 9,1%. Situação também bastante incômoda do João Roma e o quadro não oferece boas perspectivas sobretudo para ele porque a direita já tem um outro candidato que é a CM Neto. O resumo da ópera é o seguinte. Ninguém pode dormir, ninguém pode descansar, ninguém pode se considerar eleito, muita água ainda vai rolar debaixo da ponte. agora é preciso que quem está na frente cuide de trabalhar para não achar que igual a fábula do coelho e da tartaruga, não achar que está ganho e quem está atrás tem que correr muito, porque está muito atrás. Mas, resultado definido, apesar de nós estarmos em julho, não temos ainda. A eleição está em aberto e a distância grande que existe entre a CM Neto hoje e Jerônimo não é garantia de vitória. A gente se acostumou a divulgar resultado de pesquisa sempre pela estimulada, preferencialmente pela estimulada. Isso é feito pela imprensa, pelos partidos, pelos candidatos, em todo o país, em todas as eleições. Mas, quando você olha para a espontânea, aí você vê uma realidade mais próxima do que está realmente acontecendo naquele momento. A espontânea deixa claro que não estão feitas as escolhas ainda pelos eleitores. 60% que não se definiu, quase 60, 56, é gente demais. E isso pode levar a eleição para um resultado completamente diferente do que se prevê hoje. Um abraço para você, vamos ficando por aqui nesta quarta-feira e amanhã estaremos de volta. Lembra de curtir, comentar, compartilhar. Quem não é inscrito, se inscrever no canal. Um abraço para você, até amanhã. e aí religion e aí Obrigado.